Se o dia 25 de maio é o dia do Orgulho Nerd, 2015 com certeza é o ano. A gente nunca viu no cinema e na televisão uma enxurrada tão grande de histórias baseadas em HQs ou histórias de ficção científica. Agent Carter, Twelve Monkeys, The Strain, Z Nation, Demolidor, Chappie, Vingadores e Mad Max. What a lovely day! Sense8, Jurassic World, Homem-Formiga e Dragon Ball. Mas não só o filme, meus queridos. Vai voltar o anime também. Scorpion, Exterminador do Futuro e Tomorrowland. O filme da Disney, não o evento. A Volta do Digimon, The Martian, Supergirl e por último, mas não menos importante... Star Wars.